Essa menina mulher da pele preta Dos olhos azuis, do sorriso branco Não está me deixando dormir sossegado Será que ela não sabe que eu fico acordado? Pensando nela, todo dia, toda hora Passando pela minha janela, todo dia, toda hora Sabendo que eu fico a olhar Como a Alicia, a sua pele preta Como a Alicia Sacode, sacode, sacode! Programa Talento em Foco E a galera forrozeira e festeira no forró no sítio do Exébio Apresentação Clerton Queque Fiquei com o tempo, eu iria ser feliz Partiu meu coração, saiu sem da razão Deixou na solidão alguém que só te deu valor Me disse que me ama, pra me levar pra cama Espera amanhecer pra nem sequer lembrar de mim Se tu já me esqueceu, não brinca mais comigo Espera teu castigo, logo, logo vai chegar O mundo gira, gira, pode mudar Talvez você queira voltar Aí não tem mais jeito não, agora sou pra só você Hoje eu tenho tudo que um dia eu sempre Que sou louco de paixão e você sofre por amor Hoje você só paga porque não me deu valor Aí não tem mais jeito não, agora sou pra só você Hoje eu tenho tudo que um dia eu sempre Que sou louco de paixão e você sofre por amor Hoje você só paga porque não me deu valor A galera forrozeira e festeira em tudo Essa é a galera que não me deu valor Eu não vou adotar, eu não vou adotar tudo A galera vai pra cima Pequitó, pequitó Só pera dança pra hoje assim então as latinhas Pequitó, pequitó Só pera dança pra hoje assim então as latinhas Programa Talento em Foco Apresentação Cléber Programa Talento em Foco Programa Talento em Foco Apresentação Cléber Programa Talento em Foco é só alegria tony me diga uma coisa há quanto tempo você já está nessa onda do forró chegando junto com o sacode ou começaste antes do sacode eu trabalhei sete anos em outras bandas e sacode foi a ideia minha faz nove anos vai fazer é aprovada né e a gente tá aí beleza ó nove anos não é pouca coisa não tony diga uma coisa inusitária que aconteceu durante essas viagens que vocês fazem toda hora você e o pessoal da banda a gente tem uma vida assim no mundo então as vezes a gente pega hotel que não tem água se alimenta muito na estrada entendeu quantas fãs isso tudo satisfatório porque na verdade a gente venceu a gente já sacolheu entre as duas bandas do Brasil o forró falando em brasil né tony falando em brasil nós somos a revista forró show e estamos aqui com o programa talento em foco o tony vai dizer pra gente nessa estrada que eles tem rolado pra lá e pra cá rodando diga aí um lugar bem distante que vocês foram só pra gente lembrar pra galera que tá aí na escuta e assistindo o nosso programa Boa Vista Roraima Boa Vista Roraima muito quente lá tony quente mas o povo é maravilhoso né um povo caloroso e sempre que a gente chega lá apesar de ser longe sempre show muito lotado muita gente curtindo essa coisa me diz uma coisa tony né quando vocês fazem um evento assim que vocês vão por exemplo até lá a Boa Vista vocês já fazem escala em vários locais fazendo outros shows na mesma cidade ou fazem cidadezinha e eu faço em Belém do Pará em Belém e me diz uma coisa tony mas quando vocês vão vocês vão no local distante assim vocês vão com ônibus também com equipamento só vão de avião só vão de avião mas só é a equipe com os seus instrumentos todos mesmo quantos são na sua equipe? 32 32 pessoas tony muita gente meu Deus bom gente nós estivemos aqui com o tony agradecemos aí um pouco de de tempo que ele deu pra gente Talento em Foco revista for a show tony já são 5 da manhã e ainda não dormi nada pensando em sua beleza eu louco vou ficar programa Talento em Foco apresentação Lerda ou QQ